E o BG Amanhã também é produzido por você, telespectador. Diariamente a gente recebe várias denúncias de moradores aqui de Terezina e também de Timon. Uma timonense entrou em contato com a nossa produção para relatar a situação na Avenida Coab, no bairro Cidade Nova. Ela alega que o Matagal é esconderijo de ladrões à noite, tá aí ó. E as pessoas não se sentem seguras em andar pelo local. A nossa repórter Bruna Leão foi até Timon conferir essa situação de perto. Vejam só. Levar melhorias ao bairro Cidade Nova é uma promessa antiga. No local, crianças e idosos vivem em uma situação precária devido à falta de cuidado com a rua. E quando chegou aqui, disse que o primeiro, se ela ganhasse, o primeiro serviço, a primeira construção era essa, a Avenida Coab. E aí todo mundo votou e ela ganhou. Hoje está com quatro anos, ela quer ganhar de novo, veio o reposte. É só isso. Nossa equipe chegou em Timon. Aqui onde nós estamos, deveria existir a Avenida Coab. Mas no lugar, há apenas muito mato e lixo. E o acúmulo de água cria focos de mosquito da dengue. Vários moradores já adoeceram e temem por suas vidas. Muito mato, onde a gente podia ter essa avenida para ter acesso, para sair ali no mix. Nós não temos. Nós estamos correndo o risco de vida de passar com nossos filhos aqui, para deixar na escola. Eu e minha filha, nós demos, né? A chikungunya, nosso quart morre, porque nós passamos aqui, é só lama. Então vai dar lava de mosquito, né? E vai e pica a gente. E a gente adoece, como os vários moradores aqui já teve muito doente, né? Uns já morreu, faleceu por forma de mosquito. A noite, a escuridão toma de conta da região e amedronta quem passa por lá e não consegue enxergar em meio ao matagal. O mato, dessa forma aqui, dá todo tipo de gente, né? Se esconder, de atacar. E aí, gente, eu venho aqui pedir, pelo amor de Deus, vamos limpar. Eu peço que você olhe com carinho para o nosso bairro, porque ele é muito esquecido. A queima do lixo também prejudica a dona Maria de Lourdes e sua filha. O desejo delas é viver num ambiente mais limpo. Tem um lixo que botam aí, a gente queima, mas torna um botar. Meu negrão ontem mesmo queimou bem aqui. E a minha filha não pode sentir catinga de fumaça e queima. E aquele pneu, né? Aquele pneu, ela só falta morrer quando sente a catinga dele. E eu venho precisando de tudo, que é minha casa aí, eu moro só. Preciso ter minha filha de lado. Eu só vivo só. Caio doente, não tem quem me acuda, só sei ela, né? E aí eu vivo na precisão de limpeza. Cidadão não tem paz. Esse povo tá esquecido. Você tá vendo aí de casa? Esse povo está esquecido pelo poder público. Olha a situação desse local. É matagal, é lixo, é a criminalidade. O povo refém da ausência do poder público. Gente, olha o sofrimento dessa família. Além do acúmulo de lixo, matagal vai um lá e toca fogo, achando que vai resolver. Não resolve, piora a situação. A gente precisa estar aqui alertando. Ô poder público, vai lá. Olha a situação desses moradores. Em nota, a prefeitura de Timó afirmou que está programada uma grande operação de limpeza para essa avenida em específico, que é a COEB, abrindo caminho para as obras de pavimentação da via que deve iniciar em abril. Para isso, já está assegurado um recurso de 10 milhões de reais, valor que será investido aí na revitalização de toda essa região, incluindo limpeza, asfalto e sinalização. A prefeitura também informou que essa avenida a COEB será iniciada do zero. Não existe, né? Começando pela terraplanagem, será feita toda a parte de pavimentação em asfalto, 4 quilômetros em pista dupla, com drenagem superficial, meio fio e canteiro central. Essa obra vai intactar diretamente, de forma positiva, na vida de vários timonenses, que ela aconteça, né? O timonense, ele só quer ter saúde, ter direito ao básico, tá? E essa nota informando que vem um investimento de 10 milhões de reais é muito dinheiro, é muito dinheiro. A gente quer ver na prática, né? Esse dinheiro aplicado e a população tendo sossego e a paz que precisa, né? Porque está demais, o abandono aí está demais.